Opa! E aí, gente! Xuxu, beleza? Ulisses Veloso tirando mais uma dúvida a respeito dos alimentos para diabético. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito do kiwi. Será que o diabético pode comer o kiwi? É o que a gente vai ver nesse vídeo, hein? A American Diabetes Association recomenda que os diabéticos comam frutas, legumes e vegetais. Veja bem, o diabético não está proibido de comer nada. A questão aqui é se o alimento ele é nutritivo e se ele vai causar picos de glicemia. Por isso, você escolher os melhores alimentos é o indicado para o diabético. O kiwi é uma fruta originária da China, mas atualmente cultivada em todo o mundo. Ela tem uma tabela nutricional impressionante. De acordo com o Dara Fruit Central dos Estados Unidos, um kiwi de tamanho médio de aproximadamente 75 gramas tem apenas 42 calorias, 0,4 gramas de gordura, 3,8 miligramas de sódio, 10,1 gramas de carboidrato, 2,1 gramas de fibras, 6,7 de açúcar, 0,8 de proteína, 56 miligramas de vitamina C e 148 miligramas de potássio. Em apenas dois kiwis, você tem 230% do valor diário de vitamina C e 70% das necessidades de vitamina K. Os kiwis também têm vitamina E e ácido fólico. Por isso, o kiwi tem vários benefícios. Ele ajuda na prevenção da anemia causada por deficiência de ferro, anemia ferropriva. O kiwi em si, ele não é rico em ferro. Entretanto, ele tem muita vitamina C. A vitamina C aumenta muito a absorção de ferro, o que previne as deficiências desse mineral. Um estudo feito com idosos saudáveis descobriu que o consumo de kiwi pode ajudar a reduzir a duração e a intensidade de infecções respiratórias, como resfriado comum, por exemplo. O kiwi também tem pouco sódio, mas bastante potássio. Essa combinação de eletrólitos reduz a pressão arterial. O folato do kiwi e de outras frutas e vegetais também está ligado ao menor risco de derrame. Além disso, as fibras do kiwi ajudam a manter o colesterol baixo. O kiwi também é uma ótima fonte de fibra solúvel e insolúvel, que são essenciais para a regularidade intestinal. Dois kiwis fornecem 4 gramas de fibras. A fibra diminui o tempo de trânsito intestinal, aumenta o volume das fezes e também as boas bactérias intestinais que auxiliam na digestão. Eu já falei aqui a respeito dos benefícios dos alimentos ricos em fibras para o diabético. Vou deixar o card de um vídeo aqui, vai lá e dá uma olhadinha que é bem interessante. O kiwi também é rico numa enzima conhecida como actinidina, que aumenta a digestão das proteínas no estômago e também no intestino delgado, melhorando a sua absorção. Interessante também para o diabético que o kiwi ajuda na cicatrização de feridas, pois é rico em vitamina C e vitamina K, que desempenha um papel fundamental na cicatrização das feridas. A vitamina C é um precursor do colágeno, um componente estrutural da pele, também um forte antioxidante que auxilia os mecanismos naturais de reparação celular. A vitamina K evita o sangramento excessivo e ajuda na coagulação do sangue, também aumenta a resistência óssea e previne fraturas. Entretanto, a vitamina K pode interferir com medicamentos anticoagulantes. Assim, as pessoas que tomam medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, por exemplo, devem evitar os alimentos ricos em vitamina K. Eu sempre gosto de analisar o índice glicêmico dos alimentos para concluir se ele é um alimento interessante para o diabético. Se você não sabe o que é o índice glicêmico, vou deixar o card de um vídeo aqui, vai lá para você entender o que é, como funciona e como os alimentos de alto índice glicêmico afetam a glicose no seu corpo. O índice glicêmico do kiwi é de 50, que é considerado como baixo. A carga glicêmica também é um marcador importante que o diabético deve conhecer dos alimentos para escolher os melhores alimentos. A carga glicêmica do kiwi é de 7,3, considerada também baixa. Conclusão, o kiwi é uma ótima fruta para o diabético. Tem bastante vitaminas, minerais, tem vários benefícios, previne o colesterol alto, previne doenças cardíacas e fortalece os ossos. É rico em vitamina C e também em potássio e vitamina K. Como tem um índice glicêmico baixo, não vai causar pico de glicemia. Entretanto, algumas pessoas têm alergia ao kiwi. Se você tem alergia ao látex, principalmente, você deve evitar o kiwi. Bem, mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não está inscrito no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Também ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de família, grupos WhatsApp, para levar essa informação para outras pessoas. E se você quer ser um patrocinador do nosso canal, aqui está o nosso Pix. Embaixo também tem o botãozinho Valeu, do YouTube. Basta você clicar ali e fazer a doação que você acha que o nosso canal merece. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!